Gravando uma VSL para um cliente aqui, Video Sales Leather. Pancada. Se você é uma pessoa medíocre, acomodada e conformada, isso aqui literalmente não é pra você. Mas se você tem fome de uma vida melhor e quer ter as melhores coisas que o dinheiro pode comprar, você está no lugar certo. Isso porque o que vai acontecer na sua vida depois que você tiver acesso ao método vai mudar completamente a sua jornada. Lembra que eu disse antes que a minha hora valia 156 reais e 25 centavos? Então, se você ganha um mísero salário mínimo trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sábado, a sua hora vale 6 reais, porra! Chega disso! Daqui pra frente você vai começar a focar em aumentar o valor da sua hora trabalhada. E agora, eu quero te perguntar uma coisa. Quanto você pagaria para ter acesso ao método e parar de uma vez por todas de ganhar um salário de merda, viver atolado em dívidas e não precisar tentar a sorte com apostas e robôs que só te tiram dinheiro? Quanto isso vale pra você? Mil? Dois mil? Cinco mil? Agora, imagine você com esse resultado todo. Você investiria o que eles disseram que vale? É, realmente, esse é o valor mais justo pelo que você vai ter acesso e pelo que vai acontecer na sua vida depois que você começar a aplicar. Mas, a boa notícia é que o preço não é esse. Isso porque eu lembro do quão fodido eu era quando ganhava um salário mínimo e às vezes mal dava pra pagar as contas. Eu sei que cobrar o justo seria um grande empecilho pra você começar agora, entende? Enfim, eu quero que você faça parte comigo dessa extrema jornada, da extrema riqueza. Então, vem comigo, eu vou te ajudar.